E dirá a esperante Arro, teu Elohim, tirei da minha beite ou casa Bearetia Kodes, o que é consagrado, 10% e o dei Leleui, Veleguer, Leiaton, Velealmaná, ao Levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci, dele, 10%, não comi no meu luto, nem dele, 10%, tirei coisa alguma estando eu imundo, nem dele, 10%, dei para algum morto, ouvi a voz de Arro, meu Elohim, conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito, Olha desde a tua santa habitação, desde o Shamaim, céu, e abençoa o teu povo, Israel, Vecha Eretz, Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos avôs ou patriarcas, Eretz, ou terra que mana leite e mel Arealmaná, O rezça-feira e Torres, aымurdesa, e abençoa o teu povo, Israel, e inteira que mana leite, se fosse mandato, pois xiите do tomo imundo,